Oi galera cheirosa aqui do meu canal Gente olha só, no Ancielo sempre nos surpreendendo Aliás esse perfume já tem um tempinho né Ele é de 2019 Então não é tão surpresa assim né gente Mas assim, aquilo que eu já falei em outros vídeos Quanto mais você pensa numa coisa Tudo aquilo que você mais vibra vem pra você né Então acho que é isso, sempre tá vindo esses maravilhosos pra mim Quando menos espera e chega uma coisinha dessa aqui ó Olha que lindo Esse perfume aqui Ó O Absoluta Quando ainda chamava Nuance Agora é no Ancielo Gente esse perfume aqui até o líquido É da cor do perfume Do qual ele se refere né Que ele é contratipo do Woman Woman de Ralph Lauren Que muitos sabem que eu sou apaixonada por ele Quase virou uma assinatura né Aí eu Dei um tempo assim dele né Porque eu tava com dois Tanto O EDP quanto O Intense Até já comentei que o Intense É mais leve do que o EDP Sabe? Mas é um perfume maravilhoso Maravilhoso Intenso E Ele tem a mesma nota A mesma pirâmide olfativa do Woman Né Tem perfumes contratipo que muda assim Alguma coisa né Nele muda Mas esse daqui não Às vezes muda algumas notas Esse daqui não Esse daqui é igual Igual Lançado em 2019 Né Nas notas de topo tem Cassis ou Groselha Pera e Rui Barbo No coração Flor de Laranjeira Tuberosa e Rosa Turca E de fundo tem Avelã Sândalo E notas amadeiradas Esse perfume é perfeito Sempre Que uso ele Não tem diferença Né Fala que é o que É É o Woman Usei ele Ontem eu tava com ele A pessoa duvidou que eu tava usando ele Não Não é possível É muito igual Muito igual mesmo Existe Muitas pessoas falam Nunca que o contratipo vai ser igual O perfume importado Esse daqui Olha Sou bem suspeita Falar né Mas Tanto na fixação Quanto na projeção É perfeito Então gente Olha Se Você não quer comprar O Woman Né Que claro Importado Importado não tá tão Em conta assim Você acha em conta Em grupos de desapego Né Mas esse daqui Não Esse daqui Na nuance Se às vezes você compra por 140 Sabe Com frete O frete é bem simbólico Às vezes não chega nem a 30 reais Vale super a pena Ainda mais se eu pedir dois Né Então galera É isso Tá Um beijão pra vocês Esse aqui é o contratipo de um dos meus amorzinhos Pode ver no canal Que eu sempre falo dele Um grande beijo E até breve Tchau